Fala galera, Gabriel aqui, sejam muito bem-vindos a Meio Musical.com Hoje eu vou falar sobre jazz, é um assunto não muito comum no canal, não muito comum no YouTube Poucas pessoas tocam jazz, mas tem uns artifícios de jazz bem bacana Que você pode levar pro rock, pro pop, que fica muito bacana, muito legal, certo? E um deles que eu vou te mostrar é o walking bass Como é que eu faço o walking bass? É uma técnica de contrabaixo É meio que a técnica do blues, né? Aquele bluesinho Que todo mundo conhece, né? Que todo mundo gosta E eu utilizo ela de uma forma um pouco curiosa Eu peguei até um exemplo pra mostrar pra vocês Seguinte, um exemplo que eu separei foi sol menor com sétima menor Depois eu botei um dó sete nove Fechei um fá maior com sétima maior E depois eu fiz um dois, dois de sol que é o lá menor com sétima menor E o cinco, que é o ré sete nove Beleza? Uma harmonia bem simples, né? Fica bem bonita, né? É uma harmonia bem simples de bossa, de jazz Então, bem comum aí pra galera que tá estudando esse estilo O que eu fiz agora? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou incrementar com o walking bass pra gente ver como é que fica Certo? Então olha só Você vê que fica bem melhor, né? Bem melhor, é uma sombrilidade muito mais rica Então isso que é legal Seguinte, o que eu fiz aqui? Peguei o primeiro acorde Pra passar pro segundo, eu fiz uma aproximação de baixo O que seria isso? Toquei o meu si Pra cair no meu dó sete nove Certo? Quando eu caí no meu dó sete nove Eu comecei um walking bass bem extenso Até o meu fá Que foi o seguinte, ó Ok? Então eu fiz o dó Com o baixo em dó Depois eu toquei com o meu baixo em si Si bemol ou lá sustenido E sol pra cair no fá É como se eu tivesse um baixista tocando isso aqui pra mim, ó E me encontrasse lá no fá Fica legal, né? Tocar de novo, ó Bacana, né? E aqui no final Eu dei uma incrementadazinha na melodia Não no baixo, né? Eu botei o lá menor com o sétimo ao menor Ré sete nove E o ré sete nona bemol Que aí, ó Trabalha com a melodia A melodia faz um cromatismo, né? Fica bem legal Então, a minha dica é essa pra vocês Tente utilizar o walking bass Pra fazer a passagem de um acorde pro outro Nesse caso, eu fiz o do dó sete nove Para o fá Mas você pode utilizar em vários outros exemplos Eu tenho até mais aulas disso no canal Se você tiver mais interesse Dê uma olhada na playlist Na playlist de... Pra alunos mais avançados, ok? Só clicar aqui no nosso canal Se inscrever, é claro Clicar na sinetinha E procurar lá a playlist Pros alunos mais avançados Que tem esse tipo de conteúdo lá Beleza? Se você gostou do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Se você tá querendo aprender mais Mais coisas relacionadas a jazz A escala, a improvisação, a solos Dê uma olhada no meu novo curso No novo curso Que ele está disponível Já no site da Udemy Eu tô colocando agora os cursos lá De uma forma bem diferente aí E ele tá gratuito por enquanto, ok? Não sei se... Se você tá vendo esse vídeo em 2020 Ele tá gratuito Quer dizer, em 2019 Ele tá gratuito A partir de 2020 Isso vai mudar Então, acessa logo Não perca tempo Beleza? Eu sou o Gabriel Grande abraço Até a próxima Valeu!